Salve galera, beleza? Aqui quem quer falar esse óleo, dessa vez vai ter novidades na próxima atualização do Precision 5. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder notificações. É o seguinte galera, amanhã dia 14 de abril de 2021 vai ter um novo update no Precision 5. E nesse update vai ter bastante novidades. A primeira coisa que vai ter nessa atualização é o SharePlay, que no caso vai ter mais luminosidade entre os jogos. Entre Precision 5 e Precision 4. Essa é uma opção que vai ter. A outra opção que vai ter é colocar jogos no HD externo. Daí. No Precision 4 já tem a outra opção. Você vai armazenar os jogos no HD externo. E no Precision 5 não tem essa opção. E com essa atualização vai habilitar essa opção daí. De colocar jogos no HD externo. Porque vocês sabem galera que os jogos do Playstation 5 são muito grandes. E tem muita demanda de armazenamento. Antes no Playstation 4 já não tinha isso. Depois colocou em uma atualização futura eles colocaram. Beleza? Mas essa é a outra opção que vai ter na atualização do Play 5. E também galera, nessa atualização também, vai ter melhoria do sistema também, como sempre é. Fechou? Então é isso galera. Se tiver mais novidades sobre esse update, eu ponho para vocês aqui no canal. E esse game, no game, no game não. Essa atualização vai estar liberada amanhã daí. Mas a gente não sabe a hora certa que vai estar liberada. Mas quando estiver liberada essa atualização, eu faço outro vídeo para vocês avisando aí. Quando a atualização estiver disponível. Beleza? Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. joinha, se curtir. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva para não aprender um vídeo com os Oscars Games. E agora galera, só vou gravar vídeo no tripé. porque isso aí já é a pedido de inscritos. Eu sei que vocês estão sentindo tremedeira na câmera quando eu gravo improvisado na mão. Mas agora em diante, vou gravar só no tripézinho. Vai ficar vídeo mais legal para vocês. Fechou? Então é isso galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Logo teremos novidades. Tchau.